Os militares de Mato Grosso conseguiram mais uma vitória na Justiça sobre o desconto da Previdência. O governo pretendia cobrar os mesmos 14% que serão descontados dos servidores civis, mas tem sofrido sucessivas derrotas. Neste caso agora, a decisão foi do juiz Carlos Roberto Campos, da 4ª Vara da Fazenda Pública. O magistrado determinou que a polícia e os bombeiros, a polícia militar, sejam equiparados às forças armadas e que o desconto seja mantido em 9,5%, conforme foi aprovado na versão nacional da reforma da Previdência. Quem entrou na Justiça contra o governo estadual foi a Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais, Ativos e Inativos, da PM e dos Bombeiros. Numa decisão anterior, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, do Tribunal de Justiça, já havia reconhecido o direito líquido e certo de que esse desconto não poderia ser de 14%, exatamente por ser ilegal, contrariando o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. O que foi decidido agora é que o governo do Estado só pode descontar da remuneração dos militares e bombeiros de Mato Grosso a alíquota de 9,5%, que é a mesma contribuição previdenciária aplicada aos integrantes das Forças Armadas. Simples assim. Mas a crise é grande também em relação aos servidores civis do Estado. Depois da aprovação pela Assembleia Legislativa da reforma da Previdência, a oposição e quem realmente defende os funcionários públicos conseguiram avançar muito pouco, diante do rolo compressor da bancada governista. A ordem era aprovada e a missão foi cumprida. Sem dúvida, era necessário, sim, corrigir as distorções e o rombo gigantesco na Previdência Estadual. O que se lamenta é que escolheram o caminho mais fácil, resolveram espetar a conta no lombo dos servidores e ainda não foram atrás daqueles governantes que fizeram todo esse estrago. Foi também o que aconteceu com os aposentados, que não pagavam nada e, de uma hora para outra, numa pancada só, passaram a descontar 14% do salário deles. E a maior cobrança que se faz hoje é a seguinte, até quando os mais pobres vão pagar a conta dos bandidos que roubaram os cofres públicos? Tem políticos aqui nesse Estado que já passaram pelo governo, mas que não conseguem explicar o império que construíram. São os lobos em pele de cordeiro.